Bom, mas voltando aqui ao nosso assunto, ao nosso tema aqui do programa, e você sabe que nós estamos falando sobre dependência, a mulher que é dependente, eu tenho aqui em estúdios hoje a senhora Augusta, ela que foi tóxico dependente durante 20 anos, e ela vai partilhar com a gente aqui um pouquinho da sua história de vida, que diga-se de passagem, Augusta, a tua história daria um bom filme ou livro, hein? Sim, é verdade. Foram 20 anos. Boa noite, querida. Seja bem-vinda ao Coisas de Mulher. Ok. Foram 20 anos de... 20 e tal anos. Dona Augusta, conta para a gente, para quem está assistindo a senhora em casa, como que tudo começou? Porque a senhora iniciou aos 17 anos, contava para a gente antes de entrarmos aqui ao ar. Sim, comecei a perfumar erva, a X, com cerca de 16, pós-17. O que que lhe levou a entrar nesse mundo? Por que que eu pergunto isso para a senhora? Porque eu também já fui adolescente, curiosa, todo adolescente é curioso, quer provar coisas novas. Quer ver coisas novas. Quer ver, quer sentir. E eu também fui convidada a entrar nessa vida. Eu fui convidada e eu cheguei a passos desse local onde se vendia a droga. Mas consigo, o que que lhe levou a encarar, sabendo que isso trazia uma dependência, isso viciava? O que que lhe levou a conhecer? Eu, portanto, o namorei, o primeiro namorado que eu tive, foi com ele que eu comecei a fumar. Então foi influenciada pela vida amorosa, no caso? Eu acho que sim, foi a partir daí que eu comecei a fumar. E como foi para a senhora? Fala para a gente a sua experiência. Saindo do rachixe, como foi o início de tudo? Depois foi, a partir dos 19 para os 20, foi as drogas mais pesadas. Trouxeram muitos problemas. Quais as drogas que a senhora chegou a usar? Cocaína, heroína, pastilhas. Pastilhas, é o que? Pastilhas. Strips. Speed. E, Dana Augusta, nesse momento a senhora vivia com seus pais, vivia sozinha? Com a minha mãe. E como era o relacionamento da senhora dentro de casa, ao começar a entrar nessa vida das drogas, dessa dependência? O princípio eu escondia, não é? Além que a minha mãe dizia, olha, as más companhias, pronto. Nunca fiz em casa, fazia sempre fora, não fazia em casa. E depois, mais tarde, com 20... Portanto, dos 19 até hoje, infelizmente, acabou, terminou o relacionamento com o primeiro namorado. Foi ele que terminou, eu tinha 19 anos. Depois, a partir daí, é que foi um bocadinho mais complicado. A senhora se envolveu mais ainda nas drogas? Envolvi-me muito mais, me envolvi-me. Aí, ainda fumava e controlava, só era cigarro, punha heroína num cigarro, nunca fui na prata, até essa altura. Depois, quando ele terminou comigo, comecei-me a envolver com outras amigas, outras companhias que faziam coisas. Injetavam, fumavam na prata, cenifavam. E eu fiz isso tudo, infelizmente. E como é que era a sua mente, Augusta? Que tipo de pensamentos Augusta tinha? Quais eram os seus objetivos? Se é que haviam. Até essa altura, até aos 19, quando eu andava com o meu namorado, sim, tinha alguns casados, não é? Gostava de ter casado. E de fazer uma vida normal. Uma família, não é? Sim. Mas, a partir daí, desmoronou tudo, fiquei muito triste e normal, fui rejeitada por outra mulher, né? Eu creio que a senhora também dependia, a senhora começou na dependência ainda maior das drogas, mas a senhora dependia no seu relacionamento afetivo ali. Sim, também, que foi o primeiro. Primeiro namorado, primeiro relacionamento. Então, foi com aquele relacionamento indo por águas abaixo, o seu chão saiu. Sim, acho que foi. Juntou tudo, na verdade, né? Foi isso. Juntou a desilusão amorosa, juntou aquele vazio, aquela falta de algo. E a senhora ia aproveitando aquele uso daquela droga para tentar suprir aquele vazio. Era mais ou menos isso. Além de tudo, eu sabia que aquilo era mal para mim. Só que eu, em casa, vivia com um irmão também, que era alcoólico, e bati na minha mãe, e pronto. A partir daí, foi um bocado complicado. Depois, com 23, 24, saí de casa. Peço desculpa. Mas, mano. Eu, quando me lembro de... É difícil. É complicado. Como é que era o seu dia-a-dia, Augusta? Conte-nos um pouco. Porque é importante falarmos sobre o dia-a-dia de uma pessoa que é dependente, que é para que as pessoas que nos assistem possam entender a mentalidade, os pensamentos, a vida, a rotina de uma pessoa que é dependente de química e dependente de alguma coisa, não é? O dia-a-dia... Peço desculpa. Faz mal. Pode beber água, se quiser. É porque nós sabemos que é difícil para ela falar, e você que está acompanhando, você vai saber mais a fundo a história da Augusta, porque ela saiu desse fundo de poço não foi há muito tempo, não. Nós não estamos falando aqui de algo que aconteceu há anos atrás, nós estamos falando de coisas recentes. É por isso que está tão vivo ainda dentro de você, não é, Augusta? Mas está definido, está resolvido. Isso mesmo, é isso que importa. Mas respondendo a questão da Luísa. O seu dia-a-dia, conto-nos. O seu dia-a-dia, para obter droga. Isso. Fazia coisas terríveis, horrorosas, como prostituía-me, roubava no supermercado. Sabe por que eu fiz esta pergunta, Augusta? Porque realmente a pessoa que é dependente, ela não pensa, como ainda há pouco nós vimos na matéria, e não era, não se falava de toxicodependência, não é? Eu estou a falar agora aqui da cabeça das pessoas que se dependem de algo. E a pessoa não pensa nas consequências, ela só pensa em viver para aquilo. E quando eu penso em viver para aquilo, toda a minha vida se projeta naquilo. Então, o meu dia-a-dia, automaticamente, vai ser vivido em relação e em função daquilo que eu quero. Que é droga, que era consumir, digamos assim. Eu, antes de fazer essas barbaridades todas, também trabalhava num restaurante, ganhava o meu dinheirinho, e pronto, não era aquele vício ao princípio, mas depois foi mais complicado, não é? Claro. O dia-a-dia, eu nunca estive presa, mas estive perto, não é? Sim, claro. Porque eu roubava no supermercado, nas lojas, não de roupa. O que é que as drogas retiraram da senhora? Tiraram tudo, tiraram a minha família, não é? Também sofri muito com a morte da minha mãe, que eu não fui criada sem pai, mas sofri, tiraram-me tudo, a família que eu gostaria de ter, não é? Que nunca tive. E como que a senhora... Desculpa só, que é tão importante nós falarmos isso, não só tira tudo isso que ela mencionou aqui, mas tira saúde, não é? Que ela, você é testemunha viva, eu também sou, tira saúde, rouba os sonhos, rouba objetivos. É, porque ela queria formar uma família até aquele momento, antes de você terminar com aquele relacionamento e se envolver a fundo nas drogas. Então, as drogas também roubaram os seus sonhos. Ainda era atinadinha, até aí era uma menina atinadinha. Não, é, mas depois, pronto, além, atinada, além de me envolver com drogas, com ele, era só com ele, não é, que ele vendia. Mas depois... A senhora chegou a pesar quantos quilos? Olha, eu sempre fui gordinha, sempre pesei os meus... Pesei, não é? Mas quando tive magra, como lembra, eu te fitava muito magra, era só pelinha e osso. Mas uma lembrança que eu tenho, ai, os meus 54, 55, eu peço, normalmente o meu peso é 64, 65. Agora eu sou capaz de pesar um bocadinho mais, porque estou gordinha, mas... Está saudável. Nós perguntamos porque nós sabemos que o sofrimento, ele também se dá no corpo da pessoa, como você falou, a doença, você teve. Sim, a doença e também os tratos que eu tive, não é, também uma pessoa vivendo na rua, não é, vivendo nessa vida de droga. A senhora chegou a viver na rua há quanto tempo? Também uns... 4, 5 anos, quase 5 anos. Ainda tendo família. 6 anos. Sim, sim. Nessas horas, Augusta, os amigos que se dizem amigos desaparecem. Você se vê só, literalmente sozinha. Sim, com Deus. Você percebeu. E com o centro de ajuda que eu vou a todos os dias. Não, eu falo na altura que a senhora estava envolvida nas drogas. Os amigos desapareceram, não é? A família. A amigos, a família. A minha família, pronto, sempre foi a minha mãe e os meus irmãos. Só que, pronto, eu sou a mais nova. Sou caçulinha. E se calhar por aí, pronto, eles se casaram. Depois eu fiquei com o meu irmão, que já faleceu. E o outro, que é do meio, já tinha também casado. Em meio a toda essa história de sofrimento, de perda, de dor, de solidão, como que você conseguiu olhar para cima, nesse fundo desse poço e conseguiu encontrar uma saída? E hoje está aqui com a gente falando de superação, falando de uma nova mulher. Como que isso tudo aconteceu? Foi quando a minha irmã me convidou para ir ao centro de ajuda. E quando eu entrei ali na Alameda, foi a minha salvação. Porque se eu não tivesse recorrido lá, eu já não estava cá para contar a história. Certezza absoluta. E essa chegada ao centro de ajuda tem quantos anos? Ah, quase dois anos. Vai fazer dois anos agora em dezembro. Não chega ainda a isso. E o que aconteceu nesse período de dois anos para cá na vida da Augusta? Olha, tomava também medicação para a depressão. Eu logo, pronto, eu fui uma semana antes, ainda não era na hora... Eu lembro-me do Natal porque foi a última vez que eu também andava na Metadona. E eu deixei. Eu estava com oito miligrams, mas deixei. Decidi, não sei. E dizem que nós temos que tomar até à risca, até ao zero. Mas eu com oito miligrams, mas eu decidi. Chateei-me e disse, já não vou mais à carrinha. Quando entrei no centro de ajuda, passando uma semana já não fumava cigarro. Eu já não tomava medicação para a depressão. Tomava uma coisinha, mas era para a perna. Mas coisa sem importância. Tudo foi sendo restituído na sua vida? Sim, sim, foi. Hoje, olhando para trás, 20 anos atrás, hoje a Augusta está livre da droga? Livre, livre, graças a Deus. Livríssima. Não é mais dependente dessa substância? Nada, nada, nada. A esposa... Ai, Neto. É outra mulher. Sim, é tão bom acordarmos e não dependermos de nada. É verdade. É tão bom. Eu tive tantos anos no sofrimento. Você esteve presa, né? Não, não. Presa que eu digo na droga, né? Ah, presa, sim, sim. Presa na droga, no vício. O que você diz, Augusta, para essa mulher que está em casa te assistindo e que tem um filho, uma filha ou até mesmo ela tem algo em que ela está presa, um vício, uma dependência? O que você diz para essa pessoa? Eu digo que ela que decida ir ao centro de ajuda. Que teve a solução para mim e para tanta, tanta gente, tanto mundo vai ter para essa senhora ou para esse senhor, para esse menino ou menina, né? Exatamente. Eu quero agradecer, senhora Augusta, a sua vinda aqui no estúdio do Coisas de Mulher, a sua história, principalmente, de superação. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que ajudou muito as pessoas que estão em casa. Obrigada. Até a próxima. E você que está em casa e acompanhou a história da Augusta Saiba, ela falou de vida, de algo que ela viveu e, sobretudo, que ela superou. E é isso que nós queremos que aconteça com você, que você supere as suas limitações, algo que tem te trazido prisão, dependência.